Você tem um móvel antigo aí na sua casa e não sabe o que fazer com ele? Me aguarde, porque hoje eu vou te dar 5 dicas pra você conseguir reaproveitar o seu móvel antigo. Olá, eu sou a Calícia Bosa e seja bem-vindo ao canal da Bosa e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e manutenção. E o assunto de hoje é pra te dar 5 dicas pra você conseguir reaproveitar aquele móvel antigo que tá esquecidinho lá naquele quartinho da bagunça da sua casa. E hoje você vai aprender como você pode incorporar esse móvel na sua decoração. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal porque a gente tem conteúdo novo pra vocês toda semana. 4 vídeos por semana. Quarta, quinta, sexta e sábado. Pra não perder nada disso, é só se inscrever. Vamos lá começar então com a dica número 1 de como reaproveitar os seus móveis antigos. Reforme esse móvel, transforme ele. Então, se ele tá muito desgastado, pinte o móvel de uma cor diferente que combine com a sua casa. Ou se ele pode até tá inteiro, geralmente são móveis muito de madeira, né? Então se ele tiver inteiro, você pode só restaurar aquele acabamento original. Pode também envelopar esse móvel com o vinil. Pode fazer uma decoupagem. Que é quando você faz uns padrões diferentes no acabamento do móvel. Até instalar papel de parede no seu móvel, você pode. Então, olha só a quantidade de coisa que você consegue fazer pra mudar o visual ou melhorar o acabamento daquele móvel antigo. Faça isso que eu tenho certeza que você já vai ver esse móvel com outros olhos. Dica número 2. Tá, Calícia, eu reformei o meu móvel, mas eu não tenho lugar pra colocar. Eu não sei o que fazer. O móvel é uma mesa redonda, é uma cômoda, é uma cristaleira, mas eu não tenho lugar pra colocar isso. Eu não preciso de cristaleira na minha casa. É aí que entra a dica. Dê uma nova função para o seu móvel antigo. Como assim? Você já deve ter visto fotos, por exemplo, de mesas de madeira que viraram apoio de tampo de granito pra banheiro. Olha só, ninguém imaginou uma mesa toda rococó com aquela madeira toda entalhada virando uma bancada de banheiro. Pois é. Então, dê funções novas para os seus móveis. Eu já vi malas antigas, por exemplo, virarem mesa de apoio lateral, mesa central. Já vi aqueles armários de ferro, sabe, bem grosseiros, parece até feio, virarem mesa de cabeceira e ficarem lindos. Então, veja como você pode reaproveitar esse móvel, mas pense fora da caixinha. Dê uma nova função pra ele. Esqueça que ele é uma cristaleira. Deixa ele virar um armário de livros. Ou esqueça que ele era um armário de livros e faz ele virar cristaleira. Olha só que coisa maravilhosa. Ai, mas eu não tenho de fato um móvel. Eu tenho uma porta velha. Você já pensou se essa porta não daria uma linda mesa? Eu adoro fazer isso com porta, inclusive. Pegar as portas antigas, botar cavalete e botar ela em cima. Pronto, virou uma mesa. Ai, mas a minha porta é toda entalhada, toda trabalhada. Manda fazer um vidro do tamanho da porta. Põe ali com os apoios de silicone e pronto. Você vai ter a sua mesa lisinha. E por baixo, todo aquele desenho entalhado da madeira que deve ser incrível. Dica número 3. Dica número 3. Um local especial pra ter ele ali. Porque móveis antigos tem uma tendência a parecer que eles foram jogados ali naquele layout. Sabe? Ah, sobrou uma parede aqui sem nada. Botei essa cristaleira aí. Mas não ficou nem pra lá, nem pra cá. Não faz parte nem daqui, nem dali. Ficou meio jogado. Isso todo mundo percebe. Então, quando você for escolher o local pra aproveitar o seu móvel usado, coloque ele num local estratégico pra, de fato, parecer que ele faz parte daquele ambiente e pra mostrar que ele foi planejado junto com aquela decoração. Dica número 4. Dica número 4. Os ambientes. Isso vai tirar aquela sensação de, nossa, ficou lindo, pra uma sensação de, nossa, que ambiente carregado, feio, cheio de coisa, não tem por onde andar, não tem uma parede livre. Pois é, cuidado. Então, faça a, use de fato móveis que vão ser úteis pra vocês no dia a dia. O exemplo da cristaleira como estante de livros. Você tem muitos livros, precisa de local pra guardar eles? Então, use a cristaleira. Agora não, você já tem onde guardar todos os seus livros bonitinhos. Essa estante ia ficar meio vazia. Pra que usar? Se você não vai ter uma função pra ela. Então, só use aqueles móveis que realmente serão úteis na sua casa. Faça essa curadoria e aqueles que não te servirem, vende. Vende, pode até reformar antes de vender pra valer um pouquinho mais. Reforma eles, já deixa eles bem bonitinhos e vende. E faz mais dinheiro pra você deixar a sua casa ainda mais bonita e investir na decoração. Dica número 5 e nossa última dica do vídeo de hoje. Se a decoração, o estilo do seu móvel for muito chamativo, muito impactante, procure deixar o restante da decoração da sua casa mais clean. Isso é um erro muito comum que muitas pessoas cometem na hora de usar os móveis antigos. Que são muitas vezes móveis entalhados de madeira com muitos detalhes. E às vezes ainda recebem muitas cores, estampas, enfim. As pessoas colocam ele num ambiente que já está muito carregado. E aí vai acabar não destacando aquele móvel. Ele vai acabar não chamando a atenção como deveria. Apesar de ser muito bonito, de ter feito uma reforma incrível. Mas é preciso ter esse cuidado. Então, se o seu móvel chama muita atenção, deixa o restante do ambiente um pouco mais limpo. A gente sempre fala que você também precisa lembrar de deixar os espaços vazios. Não vazios na parede, vazios nos corredores pra você circular. Lembre-se que os espaços vazios são muito importantes também. E eu tenho certeza que você seguindo essas 5 dicas que eu te dei hoje vai ser um sucesso na sua casa. Todos aqueles móveis que você herdou da sua avó ou que você foi na lojinha da esquina que vende usados e comprou. E ninguém precisa ficar sabendo, tá? Vai ser segredo nosso. Tenho certeza que a sua decoração vai ficar incrível e muito funcional também, que é importante. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!